Aconteceu o gatilho na EMA 7, já pá, pum, pum, entra. Não, cara, você vai refinar. É uma estratégia de fato maciota, que quando acontecer ali o alinhamento dos planetas, você entra. Não aconteceu, fica de boa. Zé Fini. E hoje nós vamos conversar sobre estratégia. Você aprender a operar utilizando 30 minutos do seu dia. Se você não tem tempo para operar, ou quer usar uma estratégia onde vai precisar de pouco tempo em frente aos gráficos para operar, e sim, são 30 minutos, a primeira vez você vai levar um pouco mais de tempo, porque você vai ter que estudar os ativos que você vai colocar no seu portfólio de ativos para operar essa estratégia. Mas depois você vai precisar de 30 minutos ou menos. Então, se você se enquadra nessa questão aqui, essa aula é para você. E agora eu quero brifar aqui os três primeiros pontos, três primeiras questões que eu quero responder para você aqui. Primeira delas, qual que é a diferença entre day trade, swing trade e position trade? Trade são operações que você abre num dia e fecha no mesmo dia. Existe um perfil de trading anterior ao day trade que é o scalper, que faz scalping, que ele abre e fecha operações de forma mais frenética, uma quantidade maior de operações ainda dentro do day trade, dentro do mesmo dia. O day trade são operações que abrem e fecham dentro do mesmo dia, só que são mais longas quando comparadas ao scalping. Agora, o swing trade. O swing trade são operações que passam de um dia abertas. Então, se eu dormir com uma operação aberta de um dia para o outro, essa operação já é um swing trade. Se ela dura, em média, três, cinco, até vai sete dias, eu considero swing trade. Passou de sete dias, de uma semaninha, eu já considero position, que vem de posição, onde você fica posicionado. E operações de position, elas podem demorar semanas, meses, quiçá anos. Entendemos o que é day trade, swing trade, position. A estratégia que eu vou ensinar para você hoje, essa estratégia tem nome, eu batizei ela. O nome da estratégia é estratégia maciota. A pergunta que não quer calar, né? Poxa, Guilherme, é realmente possível operar somente 30 minutos por dia e lucrar? Obter lucro? Velho, eu aprendi que mercado financeiro é difícil para cacilda, cara. Que eu tenho que me esfolar, que eu tenho que perder dinheiro para caramba para começar a ganhar. Cara, mercado financeiro não é fácil, mas é muito mais simples do que você imagina. Com método é possível sim. Por quê? Porque você vai fazer um estudo, você vai fazer uma preparação antes de estar exposto ali àqueles 30 minutos e tomar as decisões com base no que eu vou ensinar para você aqui hoje. Então já respondo de antemão a essa questão. É sim possível operar somente 30 minutos por dia com uma estratégia de swing trade e lucrar com isso sem pressa, sem ganância, com método, com gestão. Vamos entender o terceiro ponto para a gente entrar na parte prática da estratégia aqui. Em quais mercados, então, é possível aplicar essa estratégia, Guilherme? Você pode aplicar essa estratégia no mercado nacional operando ações como você pode aplicar no mercado internacional, no mercado fórex, mercado de moedas, mercado onde você também pode operar commodities, operar índices internacionais. No mercado internacional, você vai conseguir operar com um custo operacional bem interessante. Assim como no Brasil também. Posso fazer os dois? operar no Brasil essa estratégia, operando ações, definindo algumas ações que são boas ali, fazendo um estudo de boas ações, fazendo essa estratégia de swing trade que você vai me ensinar e também operar no mercado fórex, nesses ativos internacionais, dolarizando o meu capital? Sim. Inclusive, eu sugiro que você faça isso. Só que talvez nesse começo, fazer as duas coisas, ao invés de te gerar clareza, vai gerar confusão. Então faz uma coisa primeiro. Entende na prática. Poxa, tá legal, entendi. Agora eu vou expandir. Aí eu vou para os dois mercados. E é inteligente você dolarizar o seu patrimônio. Se você tivesse somente aportado mil dólares há cinco anos atrás e tivesse esquecido desse dinheiro, não tivesse operado, você já teria lucrado. Só com a valorização do dólar frente ao real. Clem, mas poderia ter sido o contrário, né? Poderia ter perdido. Sim, mas no contexto socioeconômico, o que é mais provável continuar acontecendo? Resultado passado não é garantia do resultado futuro. Mas o que é mais provável? Cá para nós. O dólar continuar se valorizando frente ao real ou o real se valorizar de maneira constante, consistente frente ao dólar? É fato que é o dólar. A não ser que a gente tenha uma virada astronômica de jogo, sabe? Bate na mesa, vira o jogo total. Porque a gente sabe que ultimamente essa possibilidade vem ficando cada vez mais remota. Sim, você consegue operar nos dois mercados. E é importante que você domine a estratégia. Porque dominando a estratégia, você opera em qualquer mercado utilizando análise técnica, análise gráfica, que é o que eu opero. Você não vai ver tape reading aqui. Mas por que, Guilherme? Porque eu não opero tape reading. Há 11 anos eu opero gráfico. É assim que eu faço dinheiro através do trading de forma consistente. Então vamos entender como fazer para usar essa estratégia maciota. Maciota é uma parada suave, tranquila, de boa de fazer. Vamos entender o primeiro ponto da construção da estratégia. O que você vai precisar fazer? Abrir no máximo, no máximo, 10 ativos. Se tratando de mercado internacional, que eu vou utilizar como referência o mercado internacional para te ensinar. Depois você pega e adapta para onde você quiser utilizando análise técnica, gráfico, os pares majors do mercado forex. E eu vou te mostrar como você faz para ver como que é esse negócio de pares majors. Majors vem de maiores. Ou seja, são os principais pares de moedas do mercado forex. O mercado forex é o maior mercado financeiro do mundo em termos de volume financeiro negociado. É o mercado que transaciona a correlação entre as principais moedas do mundo. Então, por exemplo, o euro versus o dólar. O dólar está se valorizando ou se desvalorizando referente ao euro. Eu consigo fazer dinheiro operando este ativo, por exemplo, o euro-dólar, comprando ele ou vendendo ele. Das duas formas. Eu consigo fazer uma especulação com a variação do preço entre a moeda base, nesse caso, dessa paridade deste ativo, que é o euro, frente ao dólar que se movimenta com relação ao euro. E eu consigo determinar qual é o risco que eu aceito correr nessas operações. aqui que está o grande lance. Você determina o risco, então já quebra uma outra ideia errada que se tem a respeito de trading. Caraca, é uma parada muito arriscada. Você pode perder tudo. Sim, de fato, se você não souber o que está fazendo. Quando você decide se tornar um trader ou uma trader, seja em qualquer mercado que você vá operar, você ganha de presente o poder de escolher o que você vai fazer e quando você vai fazer. Agora, fala uma coisa para mim. Você foi treinado durante a sua vida para lidar com esse poder que você ganha de forma instantânea quando você decide entrar no mercado financeiro que, cá para nós, a barreira é baixa. Só que da mesma forma que você consegue entrar com a barreira baixa e que você precisa de um conhecimento mínimo para vir contra uma corretora, para fazer um aporte, um PIX na sua conta, você pode definir qual é o risco que você vai entrar na operação. Você tem o recurso da alavancagem que com pouco capital você consegue operar como se tivesse muito. Só que tem a chamada de margem que te limita para que você não fique devendo para a corretora. Então, quando você, por exemplo, abre, entra lá com 100 dólares na sua conta de trade e abre uma operação com o máximo de lote possível, com o máximo de risco possível, você pode transformar esses 100 dólares em 200 dólares em uma única operação e pode levar poucos minutos para isso, dependendo do momento que você entra. Só que da mesma forma que você tem a condição de dobrar este capital de forma rápida, você tem a condição de derreter ele de forma rápida. Então, tudo vai depender se você realmente aceita o risco que você está entrando na operação. Então, se você abre uma operação de forma desorientada, você corre um risco muito grande de perder. A probabilidade de você entrar e dobrar é muito menor do que de você entrar e já tomar a lapada. Só que no mercado financeiro tem uma parada que é muito louca. Eu comecei no trading dessa forma, eu caí nessa armadilha que é a sorte de principiante. A primeira operação, as primeiras operações dá tudo certo. E aí você tem aquela falsa impressão de que, poxa, você nasceu para isso, que esse negócio é fácil ir para a Cacilda. E aí você vai com aquela confiança exagerada, com o ego lá em cima, caminhando para fazer besteira. Aí você faz merda, aí você se machuca, aí você cria um trauma emocional, você fica com medo de operar, você fica com medo de perder. Você entra numa operação, quando começa a andar a teu favor, você quer fechar logo. Por quê? Porque você está com aquela dor emocional de quando você tomou a lapada ali gravada na tua mente. Puta, aí a gente entra na seara do emocional, né? Mas não é assunto para hoje, é para um outro momento. Vamos entender aqui o segundo ponto. Então, no máximo 10 ativos. Pelo fato de você ter algumas opções para identificar um possível gatilho de entrada, uma possível oportunidade, e também para não passar muito do ponto de ter muitas opções na tela, sabe? É um ponto de equilíbrio. Tem opções suficientes, mas sem exagero. Muita coisa na sua frente pode causar confusão ao invés de clareza. Então, próximo ponto aqui. Ponto número 2 na construção da estratégia maciota. Colocar o estocástico padrão. Estocástico é um indicador. Eu vou te mostrar como colocar esse indicador na tela, no gráfico. É um oscilador, tá? Que ele mostra a região de sobrecompra, sobrevenda do preço. A SMA, que é Simple Moving Average, ou seja, média móvel simples de 200 períodos. E a EMA, que é Exponation Moving Average, média móvel exponencial de 7 períodos no gráfico. Você vai precisar dessas duas médias e do estocástico. Tão somente. Porque eles vão dar referência pra gente identificar o gatilho de entrada na estratégia que eu vou te explicar qual é. Então, ponto 2, tá claro, tá beleza, tá de fato maciota. Vamos pro ponto 3. Entendeu o ponto 3 aqui? Mapear as zonas de interesse no gráfico mensal, semanal e diário. Como é uma estratégia de swing trade, onde você vai analisar os gráficos, esses 10 ativos que você vai colocar ali na tua plataforma por meia hora, 30 minutinhos do seu dia, que você vai precisar. Então, imagina o seguinte, olha só, você chegou no teu trabalho, você vai pro gráfico e você sabe que você tem ali, um bloco de meia hora, 40 minutos, enfim. Pra você analisar os seus ativos e identificar se tem alguma oportunidade pra acontecer e tomar a decisão de entrar ou não. Se já está rolando uma oportunidade, analisar essa oportunidade que tá rolando pra ver se chegou num ponto de gestão. Se você leva o stop pro positivo, se você faz uma saída parcial, se você faz uma saída integral, com base no que o gráfico tá mostrando. Neste bloco de tempo, que é um bloco de 30 minutos, em média, você vai ir direto analisar essas questões por ordem de prioridade. Então, você vai ter ali um caderninho, papel e caneta na mão e você vai anotar lá, ó, amanhã, quando eu chegar aqui, eu vou direto no Euro SD, pra gente pegar o mesmo exemplo, porque pode ser que aconteça um gatilho amanhã. Então, Guilherme, não tem que ficar o dia inteiro lá no meu trabalho preocupado, preocupado em abrir o celular pra olhar o que tá rolando, não. Sabe por quê? Porque você vai esperar o candle de um dia fechar. No caso aqui, pra nós, o Brasil, por volta desse horário aqui, a 8 horas, 9 horas, já fechou o candle do gráfico diário e abriu um novo candle. Então, você já consegue ver o candle fechado, ou seja, a história terminada, pra ver se de fato aconteceu o gatilho de entrada na estratégia ou não. Então, você vai mapear essas zonas de interesse justamente pra ver como que o preço vai reagir a elas nesses três tempos gráficos. Ponto número 4, mano, identificar o gatilho de entrada na estratégia com base na EMA 7. Ou seja, o gatilho de entrada nessa estratégia, ele vai acontecer na média exponencial de sete períodos quando chegar no contexto certo. O que é o contexto certo, Guilherme? Quando estiver numa região condizente a entrar comprado ou entrar vendido, que eu vou te explicar daqui a pouco na prática no gráfico. Então, aconteceu o gatilho na EMA 7 e já papum, entro. Não, cara. Você vai refinar. É uma estratégia de fato maciota que quando acontecer ali o alinhamento dos planetas você entra. Não aconteceu, fica de boa. Desafini. Vamos entender agora o ponto 5 da construção da estratégia. Posicionar o stop técnico. Então, uma vez que aconteceu o gatilho de entrada, você vai posicionar o seu stop técnico, ou seja, o máximo que você aceita perder, que é a única certeza que você tem, o quanto você aceita perder no trade. Então, você entrou no trade, você sabe que a única certeza que você tem é aquele stop que você tomou a decisão de colocar. No pior cenário é isso que vai acontecer. No melhor cenário, você vai ter chance de fazer a gestão do trade, vai colocar dinheiro no bolso e tudo mais. E os critérios de gestão, que é exatamente isso. Quando o mercado for a meu favor, o que eu vou fazer e quando eu vou fazer? Então, vamos lá. Vamos olhar para o gráfico. Deixa eu carregar aqui. O que eu vou fazer? Obrigado.